Cobre-me com duas mãos Olha que lindo Com poder Ele te esconde nessa manhã Vem te esconder, Senhor Sinto o bom e o mar Seguendo bem Sobre a tempestade eu vou Orei Sobre as águas tu também és Deus Eu posso descansar em você Seguendo bem Oh, aleluia! Cobre-me com duas mãos Cobre-me com duas mãos Cobre-me com duas mãos Também Descansarei Você Descansarei 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 Minha alma Está Segura Em ti Ó Deus Sabes Bem Que Em Cristo Fim Estar Se o meu amor Teu Vem Sobre a Vem Eu Vem Sobre a O bem Sobre a minha Estade O bom O vale Sempre a salvação Eu venho Descansarei Descansarei Pois É Deus Senhor 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 Aleluia